Tchau! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aqui estamos, meus amigos. Aqui está a bichona. Acendeu uma luz do Check Engine. É um sensor, já verifiquei. É um sensor. Depois se montar a ver, eu vou mostrar para vocês. Vou trocar ele hoje também mesmo. Só que, o que acontece? Esse sensor, eu estive aí a dar uma analisada. É um tipo de sensor que quando o carro fica muito tempo parado, de vez em quando ele prende. E também, quando o olho do carro fica muito sujo, ele também dá problema. Então, a maioria das vezes, isso é só limpa o sensor. Vou dar uma limpada nele. Se não resultar, então vou trocar. Porque eu tenho outro sensor do outro motor. Vou colocar, porque ele é caro, tá galera? É carinho. Tá vendo? Mas se não o carro roda bem. Vou dirigir, vou trocar os pneus. Os quatro pneus novos. E tá bom. E vou colocar também a película nos vídeos. Não consegui falar ainda com o rapaz. Vou tentar falar com ele daqui a alguns minutos. Assim que eu paro, falo com ele. Pra ver se ele pode colocar as películas nos vídeos hoje. Porque amanhã não vou ter tempo. E mais tarde também vou estar lá a ver a questão lá do meu caminhão. Então vou aproveitar e ver a questão no carro pela manhã. Quando a pessoa tá aqui, às vezes a pessoa quer sair e quer ir pra outro lado. Quer ir pra outra cidade. Então o carro tem que estar sempre em prontidão. Mas se não, é tudo top, tá galera? Vocês estão a ver aí. Andar normal. Essa vibração aqui, esse que vocês estão a ver aqui, é por causa dos pneus. Eu vou tocar os pneus. Porque os controles, que são os braços de baixo, já são novos. Mandei colocar os dois novos. São os braços de novo. E vou mandar colocar a maioria das coisas de novo. Porque é um carro que eu tenho. Não é pra vender, galera. É pra uso pessoal. Então pra uso pessoal. Mesmo que fosse pra vender também, seria a mesma coisa. Também devia colocar tudo de novo. Mas é pra uso pessoal. Então eu vou deixar tudo minimamente redondinho. O Gilberto não brinca. Tá vendo aí galera? Aquele sensor que eu mostrei pra vocês. A luz. Que tá acesa aí. É esse aqui. Se vocês pegarem. Tem uma forma fácil de vocês saberem o que é isso aqui. Coloquem na Google. E vai aparecer o que é esse código aqui. Esse é um Kia 2011. Tá bom galera? Mas eu vou mostrar pra vocês. Se vocês terem a mínima ideia. Esse scanner aí é meu. Eu geralmente coloco cada carro um scanner desse aí. Mesmo lá. Minha menina se me mostrar a luz do carro. Eu mando ela conectar isso aí. E eu lhe dou as instruções. Automaticamente ela já consegue me dizer. Se eu não tenho erro. Acho que é esse. Esse aí ou esse. Mas acho que é esse de trás. Se eu não tenho erro. Um desses sensores aí que não tem condições. Então se eu vou tirar. Eu vou colocar outros sensores. Vocês podem ver aí. Tudo novo. Alternador novo. Correa nova. Tudo novo galera. Eu coloquei tudo novo. E tá aí o meu carrinho. Redondinho. Esse carro aqui. Média sai. Galera. Eu vou estar a deixar aqui. Um carro semelhante a esse. Com um pouquinho de menos milhagem. 13 mil dólares. Tá. 13 mil. Sem contar que esse motor que eu coloquei. Tem menos acho que. 60 mil. Menos de 60 mil milha. Sim. Acho que tem menos de 60 mil milha. De motor. Da hoje tem vantagem. Os quatro pneus vão ser montados. Um. Dois. Três. O quarto tá lá. Pra ser balanceado. Instalado no carro. 320 dólares. Já instalado no carro. Balanceado também. E mais 60 dólares para alinhamento. No caso você paga aqui. E tem um lugar acho que é parceiro deles. Onde você vai lá. Ou parceiro deles ou talvez a oficina dele também. Onde você vai lá fazer o alinhamento. No meu caso eu preciso mesmo. Como eu falei pra vocês antes. Tá vendo o braço lá. É novo. Pra galera. O braço é novo. E depois daqui a mais algum tempo. Quero trocar também os amortecedores. Todos os amortecedores. Os quatro. E as molas. Todas quero trocar também. Deixar o carro redondinho. Lá aí. É top tá galera. Aqui o preço deles é muito bom. Muito bom mesmo. Se vocês. Como eu expliquei. Aquela hora de manhã. Estava me sair. 300. 135 dólares. 125 dólares. Por cada pneu galera. Isso é que estava me sair. Total. Podia me custar aqui. Aproximadamente aí 500 dólares. Para trocar os quatro pneus. Lá onde eu estava. Na região de West Palm. Dirigi um pouquinho. Sentido sul. Aproximadamente aí uma hora. E caiu para cerca de 320 dólares. Bobo não sou. Olhem a diferença. De 500 para 320. 180 dólares a menos. Isso faz muita diferença no bolso galera. Faz muita diferença. Quanto é que eu gastei de combustível. E daí volta aproximadamente aí 25 dólares. Um pouquinho menos até. Porque acho que é aproximadamente 20 dólares de combustível. Pedágio zero. E é nóis. Um pouquinho mais de sacrifício. Só consegue economizar mais. Você é uma dica. Reflita. O carro está à espera. Só que o rapaz lá que vai fazer o alinhamento ainda tem outro carro lá dentro. Que é esse que está aí. Então... Eu tenho fome. Gilberto tem que mandar para dentro. Estou com fome. Tá galera. Restaurante oriental. E é nóis. O que é que o Gilberto vai comer. Salmão. Salmão. Gálido. Acho que é alho. Com arroz. Uma sopa. Oriental. E vamos voltar lá para alinhar o carro. Galera. Hoje estamos em computadores. Hoje não é linha. Estilo a Gilberto. Aí ele já conectou tudo. Vai olhando lá. Aquela parte que está vermelha. Eu suposto que seja talvez que está errado. Ele precisa talvez abrir um pouquinho. Tá bom galera. Daqui a hora já saiu daqui. Vou lá no rapaz para colocar o... A película nos vídeos. É meus amigos. Já está colocado tá. Aqui em frente. Foi mais leve. Aqui o médio. Aqui atrás também foi um leve. É. Não é muito preto assim. Isso é para dar aquela... Aquela leveardazinha no sol. Para dar mais eficiência no ar condicionado. Tá bom. Mas ficou topo. Tá galera. Isso aí. Não deixa triste com a polícia. É o mais importante. Deixa nos comentários. O carro está redondinho ou não galera. Comentem aí. Bom demais. Está bom demais. Agora está suave. Está bem suave mesmo. Olhem só. Volante direitinho. Vou precisar ver esse sensor aí. Vou ver se me dá tempo de eu checar isso aí hoje. E... Mas acho que... Eu acredito que na parte da tarde hoje. Vou trabalhar no meu caminhão. Amanhã vou sair para trabalhar. Então na semana que vem. Possivelmente semana que vem. Daqui a alguns dias. Quando eu voltar para aqui. Eu dou mais uma ajeitada nele. Aí vem essa luz. Mas o que é que eu preciso ver? É isso. Por enquanto. Tá galera. Para o carro velho. Tem sempre algo para fazer. Sempre. 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 Igual o caminhão. Caminhão velho também tem sempre alguma coisa para fazer. Se procurar bem. Você acha. Caminhões velhos e donos velhos. É isso aí. Galera. Estão a ver aqui o vazamento não é? Como já viram no outro vídeo. Ou nesse vídeo mesmo. Não sei. E aí. Vou desmontar agora. Vou começar a verificar. Onde é que está o vazamento. Depois em seguida. Vou verificar se é o radiador. Se é uma mangueira. O que é que é? Galera. Está a ver. Esse ponto aqui. Está muito difícil de dar ponte. Mas eu estou aqui analisando. Está lá no analisando. Essa agachadura que ele tem aqui. Os confins que o vazamento está vindo aqui. O que eu vou fazer? Vou comprar uma roupa. Vou comprar uma roupa. Porque. A água sangrumeira aqui. Aí não tem um sistema de poder vazando. Não tem. Ainda tem um problema semelhante. Não tem um caminhão. Do amigo. Que também teve da mesma situação. É muito difícil. Você dá conta de onde é que veio o vazamento. Está bem. Eu lipei. Coloquei água. Estava vendo rapidinho. Estava a assoprar isso aí. Estava a assoprar. Eu vou deixar um tempo. Mas talvez tem esquenta. E comece a molhar os pontos. Porque também está aqui. Não queria a pressão no radiador. Porque está aqui tem tanque. Geralmente quase tem tanque. Não queria a pressão de água aqui no radiador. Galera. Eu deixei aqui a gravar. Para tentar ver se vai vazar alguma coisa. Não vaza nada. Não vaza nada. Então vou ter que desconectar o caminhão. E dar uma volta com o caminhão. Para poder entender. O problema é quando vou dar uma volta com o caminhão. Vou ter que andar uma milha, uma milha e meia. E depois parar para revisar novamente. Se já começou a vazar. Portanto, nós confiamos em que é aqui. No último caso. É. Vamos ver. Vamos ver o que vamos fazer. Tá bom, galera? Preciso de comprar luvas. Então vou aproveitar. Dar um rolê. Aproximadamente duas milhas. Para ter certeza mesmo. Carro velho, dono velho. O Brunão já vai zoar comigo. O Brunão vai zoar comigo, galera. É difícil. Ei. O Gilberto está onde descobriu, tá? Está vindo aqui mesmo, galera. Está vindo por aqui. O radiador já era. Tem que trocar o radiador. Só que vou trocar esse, vou trocar, vou trocar dois juntos. Do intercooler de água. Vou trocar os dois juntos. Mas por agora, vou dar um remendo aqui. Vocês vão ver. Remendo top. Para trabalhar. Descarregar. Na segunda-feira vou ordenar. Na Volvo já daqui do West Palm. Quando eu voltar, já vai estar lá na Volvo. O mais importante é que já descobriu. Onde está o vazamento, tá? Agora vou na minha loja favorita. Baratinha. Já me abusaram da outra vez. Gilberto, compra ferramenta de qualidade. Meus amigos. Eu trabalho com mecânica para mim próprio. Não como técnico para outras pessoas. Então, o tipo de ferramenta que eu compro aqui, me cabe o suficiente para os bons trabalhos. Aqui é macaco verde, tá galera? Meus amigos. Fazendo aqui a mistura da cola, tá? E tive que usar esses dois tipos aqui. Que eu já tinha aqui no caminhão. Para quem me acompanha, já sabe que eu tenho essas coisas aqui no caminhão. Ou quem presta mais atenção. E vou colocar ela aí, tá? Estou sem o meu tripé aqui embaixo. Então, não tem como gravar o processo todo. Mas eu prometo que daqui a pouco vocês vão ver. Fechou, meus amigos? Já coloquei a cola. Deixa eu liga essa luz. Tá vendo, né galera? Acho que esse aqui só está atrapalhando. Não está ajudando em nada. O que eu tenho na cabeça é melhor. Já coloquei. E eu espero que ela vai aguentar. Pelo menos uma semana. Que é a semana que eu vou e volto. Na segunda-feira, no caso, eu vou ordenar esse radiador. Vou ordenar os dois juntos. Só não sei se ordeno também do ar-condicionado, galera. Mas esse aqui também vou tocar já. Eles entraram todos no mesmo tempo. Do ar-condicionado, eu vou deixar para não tirar o gás. Mas do intercooler e do motor, eu vou trocar os dois juntos. Porque eles entraram no mesmo tempo. Então, se esse aqui já está dando dor de cabeça. Possivelmente, depois também vai ser esse aqui também. Tá, galera? Então é nóis. Obrigado por terem acompanhado aqui. O Gilberta é um doidão. Ah, a cola que eu usei é essa aqui. Já usei algumas vezes. Nesse tipo de reparo mesmo, também já usei. Algumas vezes é muito boa. Tá, galera? Eu ando com ela aqui no caminhão. Assim que eu já utilizei essa aqui, vou comprar mais dois tubos desse aqui novo. Para ter no caminhão. É muito bom em questões de emergência. Assim como eu estou a usar hoje na emergência. Porque se não, eu devia ficar parado aqui até na segunda-feira. Me podia prejudicar semana. Agora eu vou apertar isso aqui. Como se já vieram a desapertar aquela hora no rapidinho. E a gente se vê amanhã. Tá, meus amigos? Ainda tenho bastante coisa para fazer. Tenho que arrumar toda a minha tranqueira que eu tenho lá. A ferramenta que eu tenho espalhada. As coisas na... Debaixo da cabina também limpei a cabina. Tá, galera? Muito trabalho aqui que o Gilberto não está fazendo hoje. Não está a ver a minha cara por causa da luz. Se eu virar a minha cara, olha aí. É nois. Se a bem não vai, vai à força. Tive que rebentar isso aí, galera. O parafuso não queria sair. Tanto de cima, tanto de baixo. O de cima consegui arrancar. Tá, mas aqui. Tive que rebentar as parafusas. Só saiu um acção em condições. O resto estavam presos. Estavam cocinados. Então tive que rebentar isso aí, tá? Agora eu vou apertar. Tirar, desconectar as braçadeiras. Apertar. E esse é o ouro. Fala, meus amigos. Tudo bem com vocês, galera? Já é outro dia, tá? Já estou aqui no caminhão. Olha o meu carinho aí. Vocês verem. Olá, como é que a cola secou? Tá vendo, galera? A cola está totalmente dura. Eu deixei 24 horas. Desde ontem que eu... Que eu... Ah, pedi que era para coisas que era para... Pedi não. A recomendação pede que você deixe de 16 a 24 horas quando você está num clima muito instável. Ontem, como estava instável, deixei nesse clima aí. O meu carinho está aí. E agora eu vou tentar trabalhar o caminhão, conectar o caminhão. Já coloquei graxa na quinta roda. Vou ver se consigo lavar o caminhão completo mesmo. Lavar o radiador. Lavar tudo completo do caminhão, não é? E amanhã vou encomendar isso aí. Encomendar esse material aí. Vocês me perguntaram da outra vez, ainda não troquei essa peça por quê? Ainda não pintei, galera. Preciso pintar outra peça da cor do caminhão. E o pintor disse que o caminhão tem que estar lá para ele conseguir acertar a cor. Porque essa cor já não é nova. A pintura do caminhão já não é nova. Então, se ele pintar só aquela peça aí, vai se... Como é que é? Vai ficar com diferente tonalidade de cor de lá para cá. Tudo isso aí. Então, como eu quero que pinte aquilo aí, e eu ainda não tomei a decisão de qual para-chug que eu vou colocar aqui. Então, para não ter que andar com duas cores diferentes, porque fica mais feio ainda do que andar só com aquela coisinha lá. Então, eu estou deixando aquela coisinha aí. Essa massa roxa aqui da Mobil é top, tá, galera? Essa graxa é muito top. Já expliquei da outra vez. Isso é mais para o pessoal que trabalha com a Amazônia, que conecta, desconecta constantemente. Quando você coloca a graxa no caminhão, quando você vai conectar um trailer, você precisa baixar toda a bolsa do ar, recuar até pelo menos essa parte aqui, da entrada da quinta roda. Chegar até aqui, no Kingpin, que é no Pin Mestre. Quando chegar aí, você chegou a essa parte aí, recuar mais um pouquinho, deixa eu passar um pouquinho até aqui, aí você levanta a bolsa de ar. Para ela entrar em contato com a chapa de atrelagem, para a graxa não ficar aqui fora. E, para ver, a minha graxa um pouquinho ficou fora, por quê? Ela está baixa, a bolsa de ar. Se não tivesse baixa, ela podia raspar a partir de trás. Mas, como a quinta roda estava assim, inclinada, não estava reta, então, ela limpou um pouquinho da graxa aí. Agora, quando eu encostar até lá, vou levantar a bolsa de ar. A massa toda vai ficar lá na chapa de atrelagem. Sou madica. Aqui a gente explica tudo certinho, tá? Está vendo aí, galera? Onde eu parei o caminhão, não é? Quando eu levantar, toda a graxa vai ficar aí, que é o sítio que eu preciso que tenha graxa. Agora, vou levantar o caminhão e venho aqui para ela conectar. Quando trancar, sempre que você conectar o trailer, você tem que vir aqui atrás, inspecionar se ele trancou mesmo. E também, com as sapatas no chão, que é o landing gear no chão, você puxa um pouquinho o caminhão de leve, para você ver se ela está mesmo trancada, para ter certeza. Para não acontecer aquelas vezes que você conectou, ligou as mangueiras, vai embora e o trailer fica. Aí, você rebenta com as mangueiras, se tiver com muita carga no caminhão, você rebenta com o landing gear, porque ele não foi feito para suportar peso para frente, ele foi feito para suportar peso assim, de cima para baixo. Quando você bate em um sítio, e ele é carregado, ele vai suportar o peso para frente, como se o trailer estivesse a empurrar ele, ele está de parte, danifica. Agora conecto, devagarinho. Viram? Agora puxa um pouquinho. Já deu para ver que está conectado. Mesmo assim, vou lá inspecionar lá embaixo. Está vendo onde a graxa ficou? Praticamente, está vendo, não é? Lá em frente quase que não ficou nada de graxa. Tudo ficou aí onde eu precisava. Agora você vem aqui, olha lá atrás, você não vai conseguir ver, pela imagem. Está vendo aquele ferro que está aí? Esse que está aí. Tem um ferro aí que abraça ele, que tranca ele. É a única coisa que segura o trailer do caminhão. Esse ferro aí, quando você está a andar para frente, ele é que puxa. Top, né? Vem agora, conecta as mangueiras. E você também já sabe, a maioria das pessoas, conecta as mangueiras lá, o cabo de energia lá, revisa se a energia está funcionando em todo o caminhão, levanta as patas, nunca esqueça de levantar isso aqui, que tenha no mínimo um foto do chão, um pé fora do chão. Mas geralmente eu levanto todo ele mesmo, porque eu também não desconecto muitas vezes. E manda ripa. Gostaram da explicação? Nota mil. Fala, vamos abrir o perfeito. Parei aqui agora, na balança, porque geralmente, quando acaba essa subida, geralmente, quando acaba aquela subida lá, o caminhão sempre me pede para fazer reger, na regeneração. Mas também vim dar uma olhada aqui, onde eu coloquei a cola, começar a vazar um pouquinho de água. Não como estava vazando, mas estava vazando um pouquinho. O caminhão está fazendo a regeneração. Enquanto isso, coloquei o meu peixe para assar. Tem que usar o útil agradável, tá galera? Tem que usar o útil agradável. Agora de manhã, eu vou ligar para lá, para saber se... se eles têm até pelo menos... antes de eu voltar lá na floda, se o radiador vai estar lá na vó. Esse negócio aqui é top, tá galera? Esse negócio aqui é bom demais. Airfly é muito bom. Ele é muito rápido, e coisas sem gordura. É top. Top, top, top. Para ver se o Gilberto se alimenta bem. Ah, 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 ah. Isso aqui o Gilberto gosta? Adora. Me alimenta bem. De manhã eu comi bolo, galera. Não devia comer bolo, mas comi. Me desculpe aí, nutricionista. Aquela rodovia lá é a New Jersey Tony Piker. E eu aqui estou na 295. Está vendo aquela outra rodovia que está lá? Não sei se dá para vocês verem os carros. Então é a passada. Não sei se está a dar para vocês verem. Eu acho que não está a dar para vocês verem. Mas aí próximo mesmo está a New Jersey Tony Piker. E aqui eu estou na 295. Essa rodovia aqui é free, tá? Ela é gratuita. Este dia eu estou aí, quando eu saio do sul para descarregar na região aqui de Nova Jersey, que é North, New Jersey, Edison ou New Brunswick, Brunswick. Eu geralmente estou utilizando essa via aqui. Por quê? Está muito caro, galera. O tou subiu muito, o pedágio subiu muito. Quando eu falo de tou é pedágio, tá, galera? Pedágio é Angola, outros países. Portugal, Rápio Verde, Santo Amé. É portagem. Está muito caro. Antigamente eu pagava portagem. Se vocês terem uma ideia, aquela ponte governador, como o Mario Bridge, uma coisa do gênero, eu pagava 65 dólares. Atualmente foi para cento e poucos dólares. Tem que preparar nos cacaus. Os cacaus, os cacaus, galera! O George Washington Bridge é 115 dólares. Olha só a disparidade. Antigamente era quase 150 dólares de disparidade. Hoje em dia é 5 dólares. Sem contar também que depois da George Washington, quem vai para o sentido norte, tem mais um outro pedágio. Mesmo em Nova York. Mas é assim, acaba compensando mais. Para evitar todos esses gastos, eu estou a preferir passar por aqui. Está vendo aí? Aqui na outra rodovia é a Niger-Story Piker. Aí, pagas. Aqui é gratuito. Pago, gratuito. Está, galera? Está vendo aí, meus amigos? É por esse motivo que eu não gosto de deixar o caminhão na curva. Você deixar o caminhão na curva é uma desgraça. Esse caminhão aí, alguém a curvar, arrancou com a parte de focinho do caminhão e possivelmente foi embora. Foi embora, nem parou. Isso aqui é despesa para o dono do caminhão. Está vendo? Ele nem está aí no caminhão. Quando voltar para o caminhão, vai encontrar o caminhão assim. Isso aqui é uma dor de cabeça, galera. Não tem parqueamento aqui. Eu parei só para tomar o banho. Só para o banho. Também não tenho pressa hoje, galera. Hoje não tenho pressa porque eu não vou descarregar hoje. Por isso é que às vezes eu furo o banho. Estou assim com uma periguista. Aqui nesse track stop aqui, galera, você parte para caramba, tá? Eu não sei se aqui é o que é que partiram, mas vocês viram há pouco tempo outro caminhão lá. É que a galera aqui, aqui tem muita gente que quando está curva, não olha no retrovisor. Geralmente o caminhão tem o retrovisor grande e tem o pequeno. O grande te dá o panorâmico mais próximo do caminhão e o trailer. O pequeno, mais ou menos, se eu tiver aqui, o pequeno me apanha. Mas eles não olham, no pequeno não olham nada. Só curvam. Vão, quando vejam que já fizeram besteira, pegam, vão embora. E esses track stop, a maioria das câmaras não funcionam. Você vê tanta câmera espalhada, não confia nisso aí, que a maioria não vai funcionar. Quando você for lá, vão te dizer um montão de história e já era, tá? Esse caminhão aí, coitado, o dono está tramado. Quando ele chegar aqui para pegar o caminhão dele, todo partido, vai reclamando. Lá dentro, se tiver uma câmera apontada aqui, vai ver o caminhão danificar. Possivelmente consiga apanhar a placa. Mas se não apanhar a placa, já era. E aqui é caro, o parqueamento por noite, aqui são 25 dólares. Olha aí. Coitado do dono do caminhão. Coitado. Nessa fase da crise, tem que assinar o seguro dele. O seguro dele não vai querer saber se ele está no caminhão ou não. O seguro aqui também tem uma malandragem, esquema do seguro, galera. É chato isso aqui, tá? Tá bom. Eu vou lá tomar um bom banho. Ficar parado depois. Ah, ainda tenho que dirigir mais uma hora para chegar lá no meu destino. Vou dormir já lá. Porque essa carga aqui eu vou descarregar em dois lugares. Na mesma rua, a avenida é a mesma, só que são lugares diferentes. Então vou descarregar amanhã e depois daí... A boa vida da galera. Vai ver lá. A devia, a devia, a devia. Muito bravo. Fala mais de bairro que não toma banho. O rei de furar banho, tá, galera? O número 1 de furar banho. Banho tomado, galera. A gente se vê amanhã. Vou dirigir mais uma hora. Chego lá, esquento a comida, como, descanso, falo um pouco ao telefone para a gente se vê. amanhã. Até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto